Eu vou levar o meu pet lá no parquinho pra ele poder brincar, mas calma aí, o meu pet não está muito bem, é, eu vou ter que levar o meu pet ali no hospital, calma, deixa eu vir aqui com o meu veículo, eu vou estar cuidando aqui do meu pet, ué, tem uma criança ali, o que é que tá acontecendo aqui? Eu acho que a mãe daquela criança deve estar por aqui também, mas beleza, deixa eu levar meu pet aqui no hospital, ai, meu pet quer ir lá na minha casa também, porque ele quer tomar banho, tudo bem, deixa eu vir aqui, pronto, beleza, pronto, agora eu vou ir lá na minha casa, porque o meu pet quer tomar banho, ué, cadê o meu pet, vem aqui, ah, está aqui comigo, tudo bem, tudo bem, cadê meu veículo? Sumiu, ué, tem uma criança ali, calma, deixa eu falar com essa criança, o que é que tá acontecendo aqui? Oi? Por que você tá chorando? Oi, é que a minha mamãe me trouxe aqui e ela sumiu. Quê? Ué, mas o que é que tá acontecendo? A sua mãe te abandonou aqui? Ela me abandonou. Não acredito, é sério? Ela me trouxe pra brincar e depois ela falou que ia me abandonar porque ela não me queria mais. Não acredito. É, você não, calma, você parece que não tá muito bem. Eu tô com fome, com sítio, tudo dói, tio. Eu posso, é, calma, ó, vem aqui, ó, deixa eu ver. Nossa, você não está nem um pouco bem, calma. Você não está bem, né? Não, tio. Ó, eu vou te levar aqui no hospital, tá bom? Porque você não está muito bem, ó, deixa eu vir aqui. Não precisa ter medo, tá bom? Eu queria a minha mamãe. Calma, calma. Mas você não sabe onde é que sua mãe foi? Não, ela saiu correndo. Que isso? Pronto, pronto, agora você já está bem. É, você está com fome? Ó, vou te levar aqui, ó. Calma, ó. Fica aí na cadeira. Deixa eu fazer aqui uma pizza. Beleza. Pronto, ó, espera aí, hein? Está chegando a pizza. Não acredito que isso está acontecendo, não, mas tudo bem. Calma. Pronto. Aqui, ó. É, eu acho que eu comi a pizza. Não, não comi não. Calma, eu coloquei no forno de novo a pizza. Beleza. Pronto. Aqui, ó, aqui está a pizza. Pronto. Aí, ó. Foi, foi. Obrigado, tio. Obrigado, obrigada. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se está bom, deixa eu ver se está boa. Vê se está bom, vê se está bom. Está bom? Está uma delícia, tio. Ela parece que está um pouco meio torrada essa pizza. É porque eu achei que eu coloquei demais ali, ó. Mas depois eu vou... Está muito gostosa. Está bom mesmo? Calma. Você está com sede? Deixa eu ver. Está com sede, né? Tio, eu estou com sede. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Calma. Deixa eu ver se eu tenho água. Aqui, ó. Tenho água. Pronto. Bebe água. Beleza. Tio, de onde você tirou essa água? Estava na mochila, né? Tem uma mochila aqui. Diz que pegou água do rio. Nossa, como assim? É, apesar que você for ver aqui do lado, tem um rio aqui, né? Mas está bom. Ó, vou mostrar a minha casa para você. Aqui, ó. Porque acho que você quer dormir um pouquinho, né? Eu estou com muito soninho. Calma. Não, eu vou deixar você aqui, ó. Está bom? Aqui tem... Aqui, ó. Você pode, né? Tem aqui, ó. Ué, cadê você? Cadê você, tio? Eu estou aqui na casa. Está me vendo? Você me abandonou. Eu não. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Tem uma banheira, está vendo? E depois, para dormir, eu já volto aqui. Porque eu tenho que ver onde é que tem uma cama, tá bom? Aqui, ó. Aqui tem uma cama, ó. Está vendo aqui, ó. Vê se você pode dormir aqui. Ou não. Posso, posso. Eu vou dormir. Eu não posso dormir, não, tio. Beleza, beleza. É, eu acho que você vai ter que dormir até eu comprar uma cama. Porque, calma aí. Deixa eu ver aqui em cima. É que eu não conheço essa... Essa casa é minha, mas eu não conheço muito bem, não. Ô, tio, você vai me adotar? Te adotar? É... Vem aqui, ó. Vem aqui. Acho que tem uma cama aqui. Ih, mas acho que você não pode dormir nessa cama também, não. Ué? Não posso, meu. Mas o que é isso? Eu vou ter que dormir na cama da tartaruguinha. Não, mas esse é o problema. Acho que nem a tartaruguinha tem uma cama aqui ainda. Ela tem, tio. Tá bom, ó. Vai lá que eu já volto, tá bom? Vai lá, vai lá. Tá bom, tá bom. O que que está acontecendo aqui? Eu preciso comprar algumas coisas para ela poder dormir aqui se ela quiser, né? Mas como é que a mãe dela abandonou ela? Eu não entendi isso muito bem. Depois eu vou falar com ela. Deixa só eu ver aqui, ó. Por enquanto. Para mim estar cuidando aqui do meu pet. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Não consigo nem cuidar do meu pet aqui. Eu nem conheço a minha própria casa, mas que isso? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, já sei. Calma. Eu acho que aqui... É aqui mesmo. Deixa eu ver. Não é aqui. Ah, é aqui, ó. Meu pet. Pronto. Eu só não sei onde é que eu vou colocar o meu pet para dormir, mas tudo bem. Agora eu tenho que descobrir com aquela menina o que que aconteceu mesmo, porque acho que a mãe dela abandonou ela. Calma aí. Deixa eu ir falar com aquela menina. Deixa só eu cuidar aqui do meu pet. E ela perguntou se eu vou adotar ela. Eu nem sei o que que eu vou fazer, mas eu não posso deixar essa menina na rua, né? Sozinha, tadinha. Ela falou que a mãe dela abandonou ela. Nossa, eu caí aqui. Mas que isso? Deixa eu ver aqui, ó. Ei! Onde é que você está? Ela está dormindo aqui? Não, não estou vendo não. Vem aqui, ó. No quarto aqui. Eu vou dormir, eu vou dormir aqui. Estou dormindo. Quero saber por que que o meu pet... Ah, ela está dormindo aqui, ó. Ei, vem aqui! Você quer ir no parquinho? Eu quero, tio. Eu quero. Vamos lá no parquinho. Papai. Papai? Ué, como assim, papai? Eu me chamo de papai. Ué, mas é sério mesmo. A sua mamãe te abandonou? Oi, ela me chamou para passear e me abandonou. E aí, ela não acredita nisso. Ó, vamos lá no parquinho. Calma, deixa eu ver aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Aí, ó. Pronto, vamos lá no parquinho. Beleza. Vamos lá no parquinho e vamos ver o que que eu vou fazer. Porque eu não vou deixar você ficar dormindo na rua sozinha, né? Você vai me adotar, papai? Eu não sei. Não, eu não sei. Calma, calma. Calma. Papai, me adotar, papai. Papai, mas o que é isso? Ó, brinca aqui, ó. 3, 2, 1... Ih! Ai, isso é muito divertido, papai! Ai, estou voando! Beleza. Papai, volta aqui, papai. Você não vai me abandonar, não. Não, eu não vou te abandonar, não. Eu nem estou te vendo. Ué, você estava na onde? Eu nem estava te vendo. Papai. Ó, tem um balanço aqui, ó. Vamos balançar aqui no balanço. Olha isso. Beleza. Calma. Não vai muito alto, não. O que é isso? O que que você fez? Papai, fica perto, papai. Não, eu não vou te abandonar, não. Tá com fome de novo, ó. Eu tenho um lanche. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Lanche. Aqui, ó. Tem um lanche. Pronto. Será que eu já era muito bom, não? Não, mas ele tá bom. É um lanche bom. Deixa eu ver. Tá bom esse lanche. É um lanche bom. Beleza. Pronto. Mas tudo bem, ó. Eu não sei o que que eu vou fazer. Você quer que eu faça o quê? Quer que eu procure a sua mãe? O que que você quer que eu faça? Não, ela vai me abandonar de novo. Não sei. Eu não sei o que que eu vou fazer ainda, hein. Mas por enquanto você pode ficar aqui comigo, tá bom? Eu vou estar cuidando de você, tá bom? Tá bom, papai. Papai, não. Papai, não. Mas que isso? Vai, volta aqui, papai. Olha isso. Eu voei, você viu isso? Mas tudo bem. Tudo bem, ó. Eu vou ir lá pra casa. Se você quiser, você pode ficar aqui brincando no parquinho. Ou você pode ir ali pra minha casa também, tá bom? Vamos pra casa, papai. Tá bom. Tá bom.